Olá, tudo bem? Aqui sou eu, Ukula. Hoje a gente vai conferir a última partida que rolou no CBLOL, no último domingo. A partida foi entre Pain e Redemption. A gente vai dar uma olhada nos erros cometidos por ambas as equipes, principalmente pela Pain, e vou comentar o que eles podiam ter feito no lugar. Então, se você tá no diamante e quer pegar mestre, ou se você simplesmente quer subir de elo, esse vídeo é pra você, que vai te ajudar a dar uma visão de jogo bem melhor. Obviamente, tudo que eu vou falar é minha opinião, e é bom deixar claro que todos os jogadores são muito melhores do que eu. Então, vamos lá, começando pelo pique do BRTT. O BRTT tá de Kai'Sa, uma campeã que não está sendo jogada no competitivo, cara. Antes de gravar esse vídeo, eu dei uma olhada em uma dezena de partidas aí, e a galera não está jogando de Kai'Sa. O único jogador que pegou ela recentemente foi o Terry, que é o AD Carry do time do Faker, do T1, e pegou ela em uma partida. Ainda assim, do outro lado, tá aparecendo uma Zaya. Então, outra campeã que basicamente não tá aparecendo no competitivo, tá aparecendo com uma frequência um pouco maior que a Kai'Sa, mas que tá desempenhando mal nos elos mais altos, assim como a Kai'Sa também. Então, eu vou mostrar pra você o desempenho da Kai'Sa e da Zaya nos elos mais altos. A Kai'Sa tá aqui com 46.84 e a Zaya tá aqui com 40%. Quando você sobe pro mestre, isso aqui muda um pouco, mas como o 10.8 entrou há pouco tempo, vou colocar pelo 10.7, você vai ver que a Zaya continua aqui embaixo e a Kai'Sa também. A meta da Salo Kill não é a mesma do competitivo, então, obviamente, que essas tierlists ali, como a gente acabou de ver, não é tão relevante, mas tem um pouco de verdade nelas. Então, que pique que o BRTV devia estar jogando, cara? Devia estar jogando de Senna, de MF, de Afilius. Esses são os três mais picados atualmente na meta competitiva. Isso levando em consideração, principalmente, as outras regiões, as regiões que estão mais fortes com o Brasil. Uma coisa que pesou bastante nessa partida foi o Krastiel, que é o midi laner da RDP, que ele joga bem de Yasu, ou muito bem. O que a Pain fez foi picar Orn e Trandon ao mesmo tempo. Acredito eu que eles fizeram isso pra não deixar o combo disponível de Trandon mais Yasu, já que o Trandon consegue habilitar o ultimate de Yasu simplesmente colocar o pilar no pé do cara. Isso é muito fácil de fazer. Aí no começo do jogo, cara, a gente vê algo que vai pesar muito dentro de poucos minutos. Basicamente, o Trandon fez uma rota em direção ao botside, não teve elixir, e ele fez uma rota pulando acampamentos, ou seja, ele não teve uma rota muito eficiente. Isso vai fazer com que ele fique atrás em XP do Gragas, e isso vai acabar pesando pro primeiro dragão. Mas antes disso, a gente vai dar uma olhada na primeira jogada relevante que vai rolar nessa partida, que é uma play do Rakan, o Bocajúnior vai fazer pra cima aí do BRTT. Então, você reparou, cara, o Rakan pulou no BRTT, o Ki, que já tava ligado nesse matchup, ele falou, olha, quando o Rakan pular no MAD Carry e ele estiver próximo da torre, eu vou dar um passinho pra frente e vou empurrar ele na torre. Então, o Bocajúnior acabou tomando uns hits da torre aí, e isso tá pesando muito na troca. Além disso, o seu João tá chegando aí, o seu João que tá bem presente no bot, meio que jogando pelo BRTT. Na sequência, rolou um TP do Glowcore. Assim que rola o TP, ó, eu vou botar pra você reparar. Repara na disciplina do BRTT e do Ki, é meio que automático, ó. Rolou o TP, olha o que eles vão fazer. Clicar pra trás. Então, estão voltando. Aí sim que entra o TP do Yang e o seu João ali, que é o Trandor, ele dá uma insistida pros caras darem o chase. Eles seguem. O Orne encaixa um stun. Inclusive, esse combo de Orne mais Trandor é forte porque o Orne consegue dar a cabeçada no pilar do Trandor. E aí, viabiliza o stun dele mais fácil. Então, o que um time precisa fazer pra pegar um Dragon? Eles precisam fazer exatamente o que a RDP vai fazer. A Redemption vai fazer, cara, ter prioridade nos arredores do Dragão. Tem prioridade de bot, que eles setaram agora aí. Tem prioridade de Myth, que eles já setaram. Tá o TN1, que tá pressionado embaixo da torre. E outra coisa que eles têm aí, que basicamente vai fazer com que a Pain não consiga contestar, cara, eles têm um jungler com o level 6. O jungler da Pain ainda tá level 5, sacou? Então, como se não bastasse a prioridade, não tem chance nenhuma da Pain contestar isso aí porque o seu João, ele fez uma rota pouco eficiente no começo do jogo. E aí, isso aí fez com que os caras pudessem pegar o Dragão bem cedo, assim que eles tivessem prioridade. Na sequência, você vê os caras invadindo, estão pegando um recurso importante, que é o Blue. Ó, terminaram o Dragão, já estão emendando um Arauto com uma jogada muito boa. Por que que é boa, cara? Porque eles têm prioridade mid, conquistaram a prioridade top. E por que o Gragas continua a level 6 e o seu João ainda não pegou. Além disso, acabou de pegar agora. Além disso, eles tinham uma ward que eles deixaram ali no Gromp. Então, eles tinham visão do seu João, sabiam que ele tava longe e por isso puderam iniciar. Cara, repara agora na jogada muito boa de zonear do Gragas e do Yasuo. Como eles se movimentam na direção do T-Nose, só vão se aproximar novamente quando abrir o olho do Arauto. Aí, eles voltam pro Arauto, tiram uma porrada de vida batendo no olho e na sequência dão uma roxada no objetivo e vão acabar pegando. Então, estão pegando, né? Pegaram. Cara, olha só o que a Pain conquistou nesse meio tempo. Inicialmente, a Pain pegou o Dragon, não podia fazer nada a respeito. Por quê? Porque não tinha prioridade. E porque o seu João estava a level 5. E agora, eles não conseguiram pegar o Arauto também, porque o seu João, mais uma vez, estava a level 5, pegou ao mesmo tempo que eles iniciaram o objetivo. E porque, novamente, eles não tinham prioridade. O que que a Pain fez? Rotacionou. Rotacionou muito tarde, cara. Era muito melhor se o BRTT e o K, que estão aí para assinar até esse momento, tivessem ficado o bot, chovado a Wave, negado duas Waves, mais ou menos, para a bot da inimiga e pegando uma barricada, sacou? Era bem melhor. O cara que ia acabar ficando mais sem o que fazer era o Tynons, que ia ter que puxar e dar um B ali, não muito bom, porque ele acabou de voltar da base em uns dois minutos. A Pain vai cometer um erro agora, mais especificamente, o BRTT, um erro de macro, cara, que com certeza passou batido na transmissão ao vivo, muito difícil de exportar. Repara a posição do BRTT agora, tá rolando engage aí, né? O BRTT tá ali no rio, ó. Ele tava fazendo o aronguejo. E na sequência, ele para para tirar uma ward, onde tem a centenada de controles ali no matinho do rio, cara. Isso faz com que ele atrase um pouquinho mais para chegar ali nos minions e puxar. Por que que isso é um erro? Por que que esse erro importa nessa partida, cara? Porque isso vai fazer com que o BRTT dê um B muito tarde para fazer esse dragão. O BRTT basicamente vai dar o B quando o dragão ficar com a ampulheta amarela, igual tá ali. O ideal, igual a gente viu o T1 fazer algumas vezes, o time do Faker, é por volta dos 38 segundos, às vezes até antes que você quiser controlar a visão da área, você encaixar o B, quando falta esse tempo para o dragão nascer. Então, olha lá, o RDP conquistou o push, o BRTT tentou setar a lane, mas o Patrick chegou e enxovou o bot. Então, mais uma vez, o RDP tá com prioridade. Olha a posição do BRTT, tá longe pra caceta. Ele é o único que tem o teammate, mas, ainda assim, o primeiro em encaixar o teleporte foi o Yang. Repara no que o Kay tá fazendo nesse momento aí, que é o suporte da Pain. Ele acaba sendo muito relevante nesse jogo. Não vou dar spoiler se é relevante no sentido bom ou no sentido ruim, mas você já imagina. Então, o Kay tá carregando o Flash X-Tech, ó, errou, tá? Ele, pelo jeito que iria cruzar a parede, deu um Flash X-Tech nada a ver ali. O Patrick já tava vendo ele da posição que ele tava. E deu o engage ali no dragão, certo? O Glowcore demorou muito a dar esse TP, cara. Tá chegando com o TP ali na direita. E o T1 está demorando a se aproximar, porque eu acredito que ele tá com medo do Yasuo. Não sei se ele não sabe que Yasuo tá sem ult, ou simplesmente ele tem medo do Yasuo mesmo sem ult. O T1 está com a vida menos que metade. Então, a função nessa luta foi feita pelo Key, que pulou ali, deu instando os caras. E, na sequência, o Yang chegou e conectou, tá? Mas, basicamente, quem ganhou essa luta e quem perdeu essa luta, pra Pain, quem ganhou foi o Yang. E, pra RDP, quem perdeu foi o Glowcore, que demorou muito a chegar. O BRTT, ele chega atrasado, basicamente, nem participa. Ele já chega com aquela vontade de, meu, eu tenho que fazer alguma coisa. Gasta um Flash ao mesmo tempo que o Patrick ali, porque ele ia conseguir explodir o Patrick se ele não tivesse flechado. Na sequência, ele vai encaixar um Kurara, que, ao meu ver, deveria ter ido no Tnose e foi no Yang. Aí, o Tnose quase morre, cara. O BRTT ia ter se lamentado se o Tnose tivesse morrido, mas, como não morreu, tá safe. Outra coisa que eu acho que o Ki aqui podia ter feito melhor, cara, se você reparar, o Ki tá com duas Wards na bag e duas Sentinelas de controle. Ele tinha que ter usado isso aí, sacou? Tinha que ter usado pra guardar o mato que ele tá, que é o Pixel Brush, que, muitas vezes, nessa luta, a gente acaba tendo, sendo necessário ter visão desse mato. Podia ter guardado por cima da parede ali, ou podia ter guardado mesmo depois de dar esse engage nos caras. É porque é meio óbvio que eles vão pular essa parede, né? Eles ficam muito low, eles vão flechar ali por cima. Igual eles acabaram flechando. 16 minutos, Yang tá bot side. Essa presença dele aqui é importante pro próximo dragão. E a gente nem tem ideia de quando que vai nascer. E aí não mostra pra gente. Mas vai nascer em breve, e o que ele vai fazer é setar a Wave pro Drake, deixando ela em Slow Push. Ele vai deixar um pouco mais de Minions da Pain do que tem Minions da RDP. Isso vai fazer com que a Wave avance lentamente, e ele possa sair dali e ficar despreocupado, porque a Wave já tá setada pro Drake. Então, ao invés de contestar na loucura, esse dragão, a Pain se preparou um pouco melhor. Você vê que a Wave ali do bot, eles acabaram setando o pessoal da RDP, então já tá chegando perto da T2 da Pain. Então o que eles vão fazer, cara? O que eles querem fazer com os posicionamentos? Eles querem limpar o mid e dominar a região do dragão pra ver se eles pegam. Repara o minimapa, o Bocajúnior tá dando a volta, jogando de Hakan e vai querer flanquear. Então, RDP deixou os caras pegarem e depois iniciou. Você viu a iniciação do Gragas, né? Foi seco no T-Nose, deu flash ali. E aí você sabe que já era, né? Que era tão morto. Olha o Bocajúnior, cara. O que ele vai fazer? Tá entrando pelas costas com R. Mandou um E em alguém do time dele, só que o T-Nose conseguiu empurrar a galera antes de morrer. Só que esse empurrão do T-Nose acabou atrapalhando, cara. Você vê que ele jogou o Gragas e o Yasu pra cima do BRTT, velho. Então, foi um team play ao contrário. O Hakan acabou morrendo. Não precisava ter morrido, beleza? A questão, cara, se reparar, o Hakan tem flash. Hakan com flash é muito, muito forte. O Bocajúnior, acredito eu, que ele optou por não gastar o flash nessa TF, mas se ele tivesse gasto, a luta teria sido muito mais fácil. Dava flash pra cima do BRTT, levantava ele, e aí GG. Depois ele podia tancar durante um tempo, usava o E pra recuar, e não ia morrer ninguém da RDP, ou ia morrer só um cara. Como você bem sabe, já falei algumas vezes aqui no canal, sempre tem alguém em ambas as equipes, que é o Ancora, o cara que tá jogando pior. Isso é normal, sempre tem. Agora, quem será que foi que afundou mais a pen? Será que foi o Yang? O Yang parece que jogou bem. Será que foi o seu João, com o caminho dele, a rota, que ele demorou pra pegar o level 6? Será que foi o Tinoz, que foi pego ali? Ou será que foi o Key? É isso que nós vamos descobrir, cara. Então os caras estão fazendo, iniciaram o barão em dois. Lá vai o Key. Percebeu o que os caras estão fazendo. Nessa hora, ele processou na sua mente o seguinte. Vou entrar, vou empurrar o jungler, o meu jungler vai vir, vai dar smite, e a gente vai roubar essa meta. Será que foi isso que aconteceu? Erro de comunicação não foi, né, cara? Porque os dois são sul-coreanos. Então, né, faltou ou comunicar, ou faltou, eu não sei o que faltou, mano. O Seu João tava sem flash, teria que ter usado o pinstoro. Acho que o Key entrou de hashtag já pra deixar o pinstoro pro Seu João. Então não tava na mesma página. E não deu. Ao meu ver, talvez o maior erro da Pain nessa partida tenha sido a seleção de campeões, onde eles pegaram 3 lanes onde eles não tinham prioridade. Então, mid, top e bot. Os caras não tinham prioridade. Dito isso, Seu João jogou pelo bot, fez uma rota pouco eficiente, ficou atrás na hora de pegar o level 6. E aí ferrou, né, cara? Perdeu o primeiro dragão. Perdeu o primeiro arauto. Agora a gente tá vendo a Pain meio que setando pra fazer o Drake, cara. Vai ser o terceiro Drake da equipe que pegar. Glowcore joga bem, quase mata o BRTT. Então a ideia era pegar uma aqui no Glowcore, deixar eles com uma menos e então fazer o Drake tranquilão. Então, dessa posição, o BRT dá o B, porque ele tá muito low. E vai rolar um erro meio complicado do suporte, cara. Quando você vai entrar numa luta com o S, que é muito importante, você tem que estar ciente de quem que é a maior fonte de dano do time inimigo. Nessa partida não pode ter dúvida. É o Yasu. Ele tá com 6 kills e 2,68 de farm. Então, nessa luta, o Key tinha que jogar pelo Yasu. Inicialmente, ele pode tentar encaixar um W ou Q no Yasu, mas também ele pode tentar atrapalhar a ativação do ultimate dele, que vai acontecer através do tornado dele, ou do R do Gragas, ou da barrigada do Gragas, ou do Rakan. Então o Rakan acaba sendo a maior ameaça, fora o próprio Yasu e o Gragas. Olha o que o Key faz. A galera já deu o Juke no tornado, que tinha que estar muito ligado. Quando isso acontecer, ele falou, putz, já deram o Juke, o Yasu não vai ativar mais o ultimate dele. Agora eu vou ter que trabalhar com o Gragas e com o Rakan. Só que o que o Key fez? Foi pra cima do Yasu ainda assim, cara. Não teve follow-up do T-Nose e nem do seu João, que ficaram um pouco pra trás. E na sequência, encaixou um Exaust muito triste no Patrick. Tinha que ter encaixado esse Exaust no Yasu, obviamente. Não encaixou. A RDP ganha essa luta. Essa luta vai entregar o terceiro Dragão pra eles e vai entregar também o próximo Baron. E a partir daí, é só o Snowball e a Rendemption vence o jogo. E é isso aí. Ambas as equipes jogaram muito bem, mas a Rendemption acabou levando a melhor. O que você achou, cara? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se deve deixar o seu like e inscreva-se no canal. E tudo mais, muito obrigado, gente. Um beijo na sua bunda e tchau. Quer melhorar no League of Legends? Confira o meu sistema de treinamento. Aprenda como escolher a sua posição, quais os melhores campeões, runas e builds. Ao contratar o treinamento, completa e atualizada com estratégias exclusivas e aulas de apoio semanais comigo, resultados garantidos ou o seu dinheiro de volta. Quer saber mais? Clique no link e contrate o treinamento mais completo sobre League of Legends.